De volta aqui pra você, faltando 27, quase 26, já pras 2 horas da tarde. Você sabe que terça-feira você aprende receita nova aqui com a gente, né? Não ver mais. Então, hoje nós vamos aprender a fazer uma tartelete de creme belga com morango, que é uma delícia, é um segredo de um chefe que ensinou pra gente... Não vou nem falar muito, acompanha aí. Então, hoje a gente tá tendo o privilégio aqui de adentrar e conhecer a cozinha da Santa Madre Padaria e Confeitaria aqui de Chapecó. E o Ricardo Oliveira é o patissier, né, aqui, e vai nos ensinar uma receita muito legal hoje. Ricardo, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. E a receita de hoje, então, qual vai ser? Então, Lisa, hoje nós vamos fazer uma tartelete de creme belga com morango. Super fácil, uma receita bem tradicional. Primeiro a gente come com os olhos, né? E essa torta é realmente linda e a gente vai aprender a fazer em casa agora. Ingredientes que são necessários. Nós vamos utilizar pra nossa massa, que se chama massa madre. Muitos utilizam o nome massa podre. Isso depende, é típico de cada região. Nós utilizamos o nosso nome aqui como massa madre. Vamos utilizar margarina, vamos utilizar açúcar refinado, farinha tipo 1, que é a farinha pura, e vamos utilizar as gemas. Então, ingredientes simples que normalmente a gente tem em casa, vamos começar a fazer. Vai lá, Ricardo, nos explique. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos utilizar um raspador para utilizar todos os resíduos de alimento que ficarem... Aproveitar tudo. Exatamente, porque a gente preza muito desperdício e hoje está sendo muito esbanjado. Vamos adicionar aqui as nossas gemas. Em seguida, nós vamos adicionar o nosso açúcar refinado. E a gente mistura aqui nossas gemas com o açúcar. Em seguida, a gente vai adicionar margarina. Vamos adicionar. Então, aqui nós temos o nosso creme, nossa base. A partir desse momento, nós podemos começar a incorporar a farinha. A partir desse momento, nós vamos dar uma bolhada nela para deixar ela bem uniforme. Vamos precisar de um pouco de farinha. Vamos polvilhar um pouco sobre a mesa. E vamos espichar ela. Agora, a gente vai trazendo com a palma dos dedos, para falar bem a verdade. E vamos trazendo a massa. Vamos fazendo isso em toda ela. Abrindo, lembrando que a gente deve abrir do meio para fora. Então, nós temos aqui algumas partes sobrando. E aqui nós temos esta parte que ela está mais fina. Inclusive, vocês conseguem ver. Nós vamos utilizar estes pedaços de massa e vamos colocar aqui. Vamos deixar esta massa em um forno turbo por aproximadamente 15 minutos a 160 graus. Lembrando, forno turbo, turbina ligada. Ou podemos utilizar o seu forninho de casa, forninho convencional, forno lastro, para quem tem forno lastro em padarias. A gente pode utilizar este forno em temperatura de 180 a 185 graus, aproximadamente 20 minutos. Enquanto a nossa massa madre ou a massa podre está assando, a gente vai preparar o creme belga. Então, Ricardo, o que precisamos para fazer este creme belga? Exatamente, Elisa. Vamos precisar para o nosso creme belga. Vamos utilizar uma proporção de leite condensado. Vamos colocar aqui o nosso creme de leite. Temos o nosso creme de leite e o nosso leite condensado na panela. É muito simples. A gente vai para o fogo. Vamos demorar aqui aproximadamente 15 minutos de cozimento. Todo esse tempo fica mexendo. Exatamente. A partir do momento que começar o cozimento aqui desse creme, começar a borbulhar, um minuto mexendo e está pronto o creme. Bom, aqui como você falou, ferveu um minuto ali mais ou menos mexendo e está pronto. Exatamente, Elisa. Aqui o nosso cremezinho ferveu ali no fogão. A gente vai fazer uma reduçãozinha de aproximadamente um minuto, no máximo dois minutos, mexendo. Lembrando, é sempre bom continuar mexendo. Não precisa ser rápido. A gente precisa que a espátula pegue em todos os lados da panela, em todo o fundo dela, no caso. E a partir daí, nós vamos virar em um bol. Vamos deixar ele na nossa geladeira, resfriando por aproximadamente uma hora, duas. Tem uma durabilidade muito bacana. A gente pode deixar até uns cinco dias, mas refrigerado, tampado, com todos os acompanhamentos certinhos, para não ter problemas. E a gente, a partir daí, consegue utilizar ele bem tranquilo. Então, Ricardo, antes de levar para o forno, é importante furar a massa? Como é que é esse processo? Exatamente, Elisa. A gente pode utilizar um garfo. É muito prático, simples e todo mundo tem em casa. Nós vamos furar a nossa madre. Nesse processo, vão criar bolhas de ar entre a massa e a forma. Então, por isso que é bom a gente furar dessa forma, através desses furos, esse calor vai saindo. E a massa vai ter um tamanho, vai ter uma proporção uniforme por inteira e ela vai ficar bem crocantezinha. Ela não vai ficar com aquelas ondulações, aquelas bolhas de ar. Bom, então, a massa já está assada. Olha só, ficou uma massa ótima, né, Ricardo? Exatamente, Elisa. Inclusive, vamos mostrar aqui para vocês qual que é a estrutura dela. Tiramos do forno. Vamos com muito cuidado, que é uma massa muito crocante. E qualquer descuido ela pode quebrar. Aconselho a utilizar sempre uma forma com esses fundos falsos, por esse motivo. Facilita. Ela facilita muito. Inclusive, as bolhas de ar que nós tínhamos comentado, faltam uns furinhos. Faltou furinho, fez bolha de ar. É, algumas exceções. Mas está aqui, ó, uma massa bem uniforme. Toda a borda dela. E cheirosa, caramba. É, muito, o cheiro dela é muito bom. Vamos montar, então, a nossa tartelete de creme belga com morango. Esse é o nosso creme belga que a gente acabou de fazer. Olha, ele fica bem consistente, fica suave e, com certeza, muito, muito gostoso. Temos a nossa tartelete prontinha, a nossa massa madre, nosso creme belga, nosso morango orgânico, que tem um sabor ótimo. E nós vamos colocar aqui a nossa geléia de brilho. Só deixando frisado que nós podemos fazer aquela mais artesanal, que envolve água, açúcar e amido de milho. Não tem a geléia de brilho? Não tem problema. Pode fazer uma com água e a maisena e o açúcar. Dá para fazer a mesma coisa. Por que eu utilizo a geléia de brilho? Vou te perguntar. Exatamente, Elisa. Pelo seguinte motivo. Nós vamos proteger o nosso morango da luz. Nós vamos proteger o nosso morango do ar que circula na refrigeração. Isso vai nos deixar o morango, por mais tempo, protegido. Ele vai ficar mais tempo saboroso. Mais tempo ele vai ter as suas proteínas guardadas ali. Porque essa geléia vai estar protegendo. É como se fosse uma película por cima. Mas é a geléia de brilho. Nossa massa-flora acabou de sair do forno, então ela está crocante. Essa é a melhor hora para degustar. Então eu quero. Vamos? Vamos lá. Vamos. Bom, agora chegou o momento, então, da gente experimentar essa tartelete aqui, né? E ver o resultado de todo o trabalho. Eu sei que não é todo o trabalho, foi bem facinho de fazer, né, Ricardo? Essa daqui, ó, a menorzinha que veio aqui para a mesa também, é aquela que o Ricardo falou da porção individual. Só que essa massa aqui tem um segredinho aqui também, né? Olá. Exatamente, Elisa. A única diferença nessa massa, a gente vai precisar substituir a farinha pelo negresco. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o negresco, vamos processar, vamos peneirar e vamos substituir pela farinha. E nós vamos ter a nossa massa à base de negresco. Mesma massa, mesmo recheio, mesmo morango. Que legal. E olha, ficou uma proposta diferente. Aí a massa com sabor de chocolate, então, bem legal a ideia. Vamos provar, então? O Cadu está aqui com a gente também, que é o sócio proprietário da Santa Madre. Obrigada por nos receber, Cadu. E vamos provar, então, essa tarde. Claro, vocês já conhecem, né? Eu vou provar e já conto para vocês. Espera aí. Caramba, Ricardo. Parabéns. Deliciosa. Cadu, muito obrigada por ter nos recebido e aberto para a gente uma receita tão especial assim. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. A família Santa Madre está sempre à disposição. E convidamos vocês a virem conhecer o trabalho do Ricardo e as delícias que a gente produz por aqui na Santa Madre. Deu. A família Santa Madre está sempre a virem conhecer o trabalho do Ricardo e as delícias que a gente produz por aqui na Santa Madre. E aí E aí